Todo esse conjunto de corpo mental concreto, até o físico, nós temos o nosso campo aurico. Por isso que é utilizado o campo aurico para fazer diagnósticos. Para quem é terapeuta, em determinadas linhas, você consegue, através dessa estrutura energética que é o ser humano, detectar problemas de saúde, locais que têm que equilibrar a energia para que a pessoa se liberte de algum problema ou equilibre alguma coisa que está acontecendo com ela, seja nas suas percepções, nas suas sensações, seja o que for que ela esteja vivendo. Então, isso é aura. Então, para ficar claro para todos, que é um campo muito complexo. Não é simplesmente uma foto do meu campo etérico jogando rainha. Não, é uma coisa um pouco maior, mais completa. Essa leitura, quem faz é um terapeuta treinado, que trabalha com isso.